MÚSICA 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 E as gangas estão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Eu quero proteger a família e os amigos, porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto, quando esse menorzinho é maluco Gasta dinheiro com o drag, você tá como se surpresse tudo Tava fazendo fofoca de nunca mais, que eu te ensino com meu trap sujo Joga por cento em cima da minha cara, que eu vou te mostrar quem é o mais puto Ah, beat do necklace, brindo necklace, número sobe, mantém o pique Ah, número sobe, mantém o pique É o piquezinho do CH Colatina, terra do faixa preta Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xerega piscando Vai ser a dose, então rebola, lá te dá o que tu gosta Basta aceitar a proposta, mete a mão, que ela é minha dor Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xerega piscando Vai ser a dose, então rebola, lá te dá o que tu gosta Basta aceitar a proposta, mete a mão, que ela é minha dor Eu não consigo mais dormir Garoto na foda é sempre assim, mas eu vou ter que manter daqui Vai ser a gama, vai ser a gama, espera que eu me matei Eu vou ser fãs depois de criei, eu vou ser que sim Na noite é difícil, mas eu sigo frio, é assim que eu controlo tudo O dinheiro e a vaga, eles tão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela, que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Meu Senhor, proteja a família e os amigos, porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto, quando esse menorzinho é maluco Gasta dinheiro, que o drag do cê tá como se sofresse tudo Tava fazendo fofoca de norma, que eu te sinto com o meu trap sujo Manda você antecipada na cara, que eu vou te mostrar quem é o mais puto